Música Música Vai na balinha, na balinha, na balinha, na boquinha Vai na balinha, na balinha, na balinha Calaços, só qualidade e potência é aqui Pra isso, tá olhando? Música Coitada rainha da maqui Coitada rainha da maqui Coitada rainha da maná Coitada rainha da man 87 E aí Aos, som, fone, seta operadora, 44, 3, 3, 7, 6, 3, 3, 1, Cia, Norte, Amel